15 de novembro de Jaú, Bacaembu, São Paulo. Ao nosso lado, o brilhante Flávio Prado, conferindo os times do Corinthians e do 15 de novembro de Jaú. Flávio. Um abraço a você, Alexandre, um abraço aos amigos da rede Bandeirantes de Televisão. O Corinthians joga número 1, Ronaldo, 2, Giba, 3, Marcelo, 6, 2, Agnei, 4, Jacenir, 5, Márcio, 8, Wilson Humano, 10, Neto, 7, Fabinho, 9, Valmir, 11, Tupanzinho. Técnico Zé Maria, ameaçado, se não vencer, pode perder o cargo hoje. O 15 de Jaú tem Celso, número 1, Mário Basso, 2, Ricardo, 3, Tetila, 4, Ricardo Gaúcho, 6, 2, Serginho, 5, César, 8, Adilson, número 10, Rodolfo, 7, Ângelo, 9, Antônio Carlos, 11. O técnico é José Poi. O árbitro desta partida é o senhor Oscar Roberto Godói. Na bandeira número 1, Geraldo dos Santos Meira. Na bandeira 2, Edivaldo Souza Santos. E aí bora Gaúcho, saiu até do juiz. Ângelo, centroavante que vem jogar aqui pelo círculo central. Vai dar Corinthians com o Giba. Vamos ver Fabinho. Fabinho contra a marcação do Gaúcho. Fabinho. Olha a chance, Neto, no pau, Fabinho. Guardou. Gol do Corinthians. Vai, Valmir, que a festa é sua no Pacaembu. Grande jogada. A cabeçada no capricho do Neto. Pegou na trave e voltou para o oportunista Valmir. Abrir a contagem no Pacaembu. Sete minutos e meio do primeiro tempo para o Corinthians. 0 para o 15 de Jaú, Flávio Prado. Bom, o Corinthians estava melhor no jogo. O Kings de Jaú em nenhum momento ameaçou o adversário. O Corinthians estava criando as jogadas. E na primeira finalização concreta, o Neto já poderia ter feito o gol. O Valmir aproveitou. Isso deve dar mais tranquilidade ao time, que está vivendo um momento difícil com a ameaça de queda do seu treinador. Olha o toque de bola do lado esquerdo. O Giba voltou, Antônio Carlos. Olha a chance, apontou, escapou, guardou. Gol! É do 15! É do ponteiro, Antônio Carlos. No lance anterior, ele rompeu exatamente ali no meio da zaga do Corinthians. Houve a falta, o Gilson marcou. Agora deixaram ele bater. O Ronaldo caiu, batendo roupa. A bola passou por baixo dele. Foi devagarinho, devagarinho, para o fundo do gol do Corinthians. Gol! 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 Sete minutos, Neto cobrando falta. Bateu bonito! Gol! Gol do Corinthians! Olha! Já foi bem no ninho da coruja. O goleirão caiu, não achou mais nada. Neto, a festa corintiana no Pacaembu. Sete minutos e trinta da fase complementar. Uma cobrança espetacular. Dois a um, Corinthians!